Olá, amigos. Leio que a FAO, o organismo da ONU que cuida de alimentação, saúde e tudo mais aí do planeta, diz que um terço da comida do mundo é desperdiçada. Desde pequeno eu sempre aprendi que comida é algo sagrado. Se não vai comer tudo, pegue o suficiente, porque tem muita gente que morre de fome. Talvez a gente não se dê conta disso porque não passamos fome. Tenha empatia. Procure sentir a dor do outro. Não desperdice comida. Divida. Até mais.